Hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssima e hoje a Silvia vem com uma oportunidade incrível, não é Silvia? É verdade, Carmen. Hoje eu trago para vocês um apartamento no Moinhos de Vento. Carmen, morar no Moinhos de Vento é realmente um privilégio de qualquer um que pode desfrutar lá, fazer a sua vida a pé, com um shopping, restaurante, aquele bairro gostoso, aquele bairro aconchegante, que tem tudo perto. Então, Carmen, tu quer morar no Moinhos de Vento? Tu gostaria de morar no Moinhos de Vento, Carmen? Eu morei minha vida inteira no Moinhos de Vento. Nós moramos. Então, esse é um apartamento, gente, de dois dormitórios em plena Padre Chagas. Olha só que maravilha. Padre Chagas não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada, com uma orientação solar maravilhosa, aquele sol da manhã e, sobretudo, a cereja do bolo desse apartamento, gente, é que temos duas sacadas abertas, com churrasqueira, praticamente um apartamento garden, né? E de frente, que você pode desfrutar daquela arborização do bairro, que tem realmente bem na frente da sacada do apartamento, tem uma bela de uma árvore. Então, assim, eu queria convidar vocês pra vocês não perderem essa oportunidade. Um prédio com portaria, com vaga de garagem, Carmen. E que morar no Moinhos de Vento é pra pouco, né? Não, e principalmente na Padre Chagas, que eu acho que é um dos poucos lugares em Porto Alegre, é onde tu pode sair até de noite, até. Exato. Porque tem muita vida. Tem muito movimento, os bares estão todos abertos, tu tem o Shopping Moinhos por ali, colado do Parque Moinhos de Vento, onde você pode fazer seu exercício. Então, não perca essa oportunidade, este apartamento de dois dormitórios, como vocês estão vendo na foto, uma suíte, com uma orientação solar leste, uma bela área de serviço, uma cozinha muito agradável, e que você pode desenhar como você quiser. Chame o seu arquiteto, chame o seu decorador e faça um apartamento maravilhoso no bairro Moinhos de Vento pra você e sua família desfrutarem. Não, e é muito interessante também, até pros pais que estamos assistindo, que têm filhos que vão casar, tu começar a vida no Moinhos de Vento, num apartamento com sacada, em plena Padre Chagas, só quem já morou no Moinhos, que pode dizer o quanto é maravilhoso, né? Exatamente, o quanto é bom morar nesse bairro onde você faz a sua vida a pé.